Feliz Natal Em Belém, Jesus nasceu Rei da paz na terra e céu Nosso Salvador É Jesus, o Senhor Glória a Deus, glória a Deus Cantam anjos lá nos céus Vão as novas de perdão Graça é céus a salvação Testimula a luz É o Senhor Jesus Pai de paz Pai de amor Dormem todos em redor Em Belém, Jesus nasceu Rei da paz na terra e céu Nosso Salvador É Jesus, o Senhor Glória a Deus 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 É o Senhor Jesus É o Senhor Jesus É o Senhor É o Senhor Obrigado.